E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Vespa Azul Provavelmente ninguém tá escutando nada que eu tô falando Tô com a tampinha lacrada aqui da caixa de estanque pra surf Tchau 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 Valeu, cara Bom dia, galera Feito inédito Fala, Gabriel Tudo bem? Tudo bem Tô aqui filmando com o bagulho pro sem a caixa de estanque Coloquei a caixa de estanque do surf, que é a vedada E vim conversando na vida Provavelmente não saiu o áudio, né? Eu bolei essa técnica que vocês viram aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se o áudio sai É um risco que se corre, né? Se ela cai, já era Mas acho que tá bem preso Não vai cair não E aí, tudo beleza, né galera? Mais um videozinho do Vespa Tô aqui dando Um dos últimos rolés pra Vespinha Treinando meu desapego Eu vou beber ela Em breve Quer dizer, já tá anunciada, né? Tá lá no... Boa chance Ai, ó Esses boteiros aí, ó Vamos atrás dela Vamos ver se li ela Tá lá Vamos fazer ela Tchauzinho pra câmera Vermelha Vermelha Amarela Azul E vinho Vai lá, rapaziada Vocês que são da escuderia da Vespa, não, né? Não Vocês que são da escuderia da Vespa, não? Não? É que eu vi todo mundo de... Aqui é a Praça Nossa Senhora da Paz Casalzinho aí de jaquetinha, ó Curtindo... Um negão de... Trezentas... Trezentas? É pra Hornet Hornet, ó Não é... Trezentas Aí, ó Feira... Feira... Feira Hype Feira Hype Valeu, mano Veio de muita coisa maneira aí, ó Acelerado da loucura Fui surfar ontem Fui surfar ontem e tomei um caixotão Machuquei o ombro aqui Ontem fui surfar um tempo ruim, chovendo pra caramba Matava altas ondas Tomei vários caixotes, quem quiser conferir é só olhar no... No Raul e o Aprendiz Último vídeo lá que eu lancei É... Caixote, caldo e vaca Tomei tudo no mesmo dia Aí, hoje que eu to com o ovo machucado Também tem que trabalhar a tarde também Não vai dar pra surfar hoje Mas eu vou durante a semana que é menos gente Hoje tem muita gente também Ainda mais que o sol Aí que vai todo mundo mesmo Aí eu não sou o único Raul na praia, né A praia é rota de mão Pra chegar na praia e garrafamento dentro da água Ô doguinho Olha que vontade de pular em cima e sair andando Já ia pular em cima e sair andando Não, não, não É o meu rapinho aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai vai Vai, vai, vai Vai, vai